Então, admite-se que o Sol descreve em torno do centro da nossa galáxia uma órbita circular em movimento uniforme. Ok. O raio dessa órbita é de 3 vezes 10 a 20 metros e o módulo da velocidade de translação do Sol é 3 vezes 10 a 5 metros por segundo. Adotando-se π igual a 3 e lembrando-se que um ano terrestre tem 3 vezes 10 a 7 segundos, quer-se determinar o modo da aceleração escalar associado ao movimento orbital do Sol. Ora, se o movimento orbital do Sol ao redor do centro da galáxia é circular uniforme, a aceleração é centrípeta. A aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, será 3 vezes 10 a 5¹² dividido pelo raio, que é 3 vezes 10 a 20. 3 vezes 10 a 5¹² equivale a 9 vezes 10 a décima. 9 vezes 10 a décima dividido por 3 vezes 10 a 20 equivale a 9 vezes 10 elevado a 10 mais menos 20 sobre 3. 9 por 3, 9 por 3, 3. 10 mais menos 20, menos 10. Então, 3 vezes 10 a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Na questão B, vamos calcular o período de translação do movimento orbital do Sol em anos terrestres. Vamos lá. Sabemos que a velocidade linear é constante e, nesse caso, é igual a Δs sobre Δt e pode ser calculada e relacionada com o tempo para dar uma volta com 2πr sobre o período. Para o intervalo de tempo de um período, Δs é 2πr. Ora, se temos a velocidade orbital, sabemos que π é igual a 3 e o raio da trajetória é 3 vezes 10 a 20 metros. Logo, o período será 2 vezes 3 vezes 3 vezes 10 a 20 dividido por 3 vezes 10 a 5ª, ou seja, 6 vezes 10 a 15 segundos. Ora, um ano, diz o texto, equivale a 3 vezes 10 a 7ª segundos. Então, quantos anos terrestres equivalem a 6 vezes 10 a 15 segundos, que é o período de movimento orbital do Sol ao redor do centro da galáxia? É uma regra de 3, observe. Então, teremos 6 vezes 10 a 15 dividido por 3 vezes 10 a 7ª, ou seja, 2 vezes 10 a 8ª anos. O Sol demorará, então, 2 vezes 10 a 8ª anos para descrever uma volta completa ao redor do centro da galáxia.